Salve, salve, rapaziada! Eu tenho dois recadinhos pra vocês aqui, o colecionador na área. Bom, lembra do SEGA Saturno que a Tectoy distribuiu aqui no Brasil? Sim! Ele tá valorizado! Agora ele valorizou e não foi pouco não, né? E o primeiro recado que eu quero dar pra vocês é que sábado agora tem o Festival Retro Gamers Brasil e eu, o colecionador, estarei lá. Quem for comprar o ingresso, o link está na descrição. Abaixou a partir de R$59,00, vai ser só apenas no sabadão e levando um quilo de alimento, beleza? Mas sobre o EverDrive, mais sobre o SEGA Saturno da Tectoy, por que ele valorizou? Bom, vem aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Existe um EverDrive nele que se chama Ferrir e esse EverDrive eu não tenho ainda, tá? E o que seria esse EverDrive aí? Esse EverDrive, assim podemos dizer EverDrive, né? Que é como se fosse esse aqui, a GDMU. Você coloca o cartão de memória, retira o leitor de CD e aí Brasil que eu quero, né? No Saturno não é diferente, né? Na verdade até é, né? Tem um desbloqueio aqui que é por CDzinho através do cartucho Action Replay, né? E aqui tá um Shining Force 3. Um abraço pro meu amigo Derinho aí que ele tem um tera de CD pirata, né? E o que aconteceu? Esse Saturno aqui é um Saturno desvalorizado da Tectoy. Por quê? Porque esse EverDrive Ferrir, ele não funcionava no Sega Saturno da Tectoy. Olha que interessante. E agora, olha que interessante, pai. Agora chegou a vez do monstro, mano. O Sega Saturno da Tectoy agora recebeu uma atualização que dá suporte a ele. Então, vamos dar uma lida aqui, ó. Tamo no site da Ferreira aqui, ó. E aí tá aqui, ó. Adicionar unidade de Sega Saturno. Aqui, ó. Adicionar suporte para a unidade Tectoy. No caso, ele tá falando aqui, essa notícia recente aqui, ó. Ele tá falando aqui que agora tem suporte para o Sega Saturno da Tectoy. Que é um Saturno que tá desvalorizado na praça porque ninguém queria a versão da Tectoy. Porque ela não tinha suporte a esse Ferreira. Vale ressaltar que a unidade do Ferreira ainda tá um pouco longe. Tá um pouco fora da nossa realidade. Mas quem é fã de Sega Saturno precisa de um desbloqueio desse. De um EverDrive desse, né. Ela tá custando em torno de R$1.200 a R$1.500. Você acha até por R$1.000, dependendo do dia, né. Então, vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessa parte técnica. Junto com a atualização do Ferreira, né. E aí, eu quero saber de você. Gostaram dessa notícia? Vocês vão participar do Festival Retro Gamer Brasil, né. O Mega Drive... Perdão, o Mega Drive. O Sega Saturno da Tectoy, com essa notícia agora, será que ele vai dar uma valorizada? Será que ele vai ficar mais barato, mais em conta? Será que ele fica mais barato? Ou será que o americano cai o preço um pouco? Porque o americano, ele tava em alta, né. Mas agora o da Tectoy também vai receber esse suporte. Põe no comentário. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Uhul!